Olá, meus amores! Tava com saudade, né? Eu também e muito. Bom, gente, como eu recebi muitas mensagens, porque de preocupação, né? Vocês estavam preocupados comigo por que foi que eu parei de gravar vídeo. Não é que eu tenha parado, parado, gente. Eu demorei mais, assim, soltei poucos vídeos, porque eu trabalhei bastante, graças a Deus, e tô aí com um projeto que eu acho que vocês vão gostar, mas eu vou falar só quando der certo, tá? E resolvendo assuntos desses projetos e tendo que trabalhar, e vocês sabem, né? Caberilheira cuidando aqui do salão, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de marido, é uma correria terrível, e mais pra resolver detalhes dessas surpresas que vão vir aí pela frente pra vocês. Vocês vão amar, mas quando der certo, eu comunico. E queria agradecer a todos vocês pela preocupação, e avisá-los que agora não vão, não vou sumir mais. Vocês não vão ter motivo pra sentir saudade, porque eu vou estar sempre por aqui com vocês. E vou retomar, né, como era antes, de responder todos os comentários no YouTube, no Facebook, eu me preocupo muito com isso. Assim como vocês se preocupam comigo, eu me preocupo com vocês, em deixá-los, assim, sem notícias. Então esse foi um videozinho, assim, bem rápido, tá? É só pra deixar vocês tranquilos, não é problema, assim, de saúde, nada disso, graças a Deus. É mais correria mesmo. E... Dizer pra vocês que de agora em diante, vocês vão ter, eu não vou prometer, gente, assim, soltar vídeo dois, três por semana, porque realmente eu não vou ter esse tempo. Mas prometo a vocês, a partir de hoje, isso é uma promessa, que toda quarta-feira, vocês vão ter um vídeo novo no ar, ok? Com as diquinhas traseiras, com experiências profissionais que eu gostei, que eu achei legal, né? Dos cabelinhos, inclusive o meu também tá precisando de tratamento, gente, porque nem do meu cabelo eu tive como cuidar como eu cuidava antes. Mas ele, assim, até não tá destruído, não, tá? Mas tá precisando aqui de um up. Então, eu vou voltar à rotina normal. Bom, então é isso. Eu espero que vocês fiquem, assim, tão emocionados quanto eu, de voltar a estar em contato com vocês direto. Porque nessa correria, galera, não tem mais como eu ficar todos os dias igual eu fazia, porque pra mim é muito gratificante. Então, eu levantava, a primeira coisa que eu fazia é escovava a dente, nem café tomava. E já vinha responder os comentários, né? De vocês no YouTube, no Face, etc. Mas, toda quinta-feira eu vou estar respondendo os comentários. Então, nós vamos ficar combinados dessa maneira. Na terça, eu vou gravar o vídeo. Na quarta, vocês, ele já vai estar no ar pra vocês. E na quinta, eu venho e respondo todos os comentários. Então, se alguém comentar algo na sexta, sábado, domingo, segunda, quarta, talvez eu não tenha tempo. Mas, não vai ser uma coisa fixa. Assim, de eu só responder somente na quinta. Se eu tiver um tempinho, eu corro lá e respondo pra vocês. Mas, como eu não posso garantir isso, porque tá muito corrido, como eu já falei, na quinta, pode ter certeza que todos os comentários vão ser respondidos, ok? Aqui, no YouTube. Aí, no Face, é conforme eu vou tendo um tempinho e eu vou lá e respondo, tá? Mas, pode ficar tranquilo, porque ninguém vai ficar sem resposta. Então, é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique aí em gostei pra mim. Apesar que não é um vídeo muito, assim, interessante, né, gente? Eu sei disso. Mas, é mais pra sanar as dúvidas dos meus seguidores. E, pra que não se preocupem, porque eu estou bem, tá? E, espero que todos vocês estejam também. Então, é isso que eu tenho pra falar, galera. Porque, senão, eu não posso ficar aqui falando, falando, falando. Porque eu vou acabar contando pra vocês. E eu quero contar as novidades pra vocês, conforme for dando certo as coisas. Ok? Então, beijo no fundo do coração de vocês. E agora, estou de volta com tudo vapor.